Eu vou falar para vocês hoje de um trabalho, um trabalho decente que eu tenho desenvolvido com o Deep Learning, basicamente um tipo específico de Deep Learning, esse tipo paesiano aqui, em trabalho de regressão, ou seja, a ideia é chamar parâmetros de aplicações que eu tenho desenvolvido com o StrongLensing, que é a minha área de formação, doutorado, efeitos fortes de lente gravitacional, e das colaborações que a gente tem feito com o pessoal da geofísica e da petrofísica. Então, se quiserem ver mais detalhes, alguma coisa, tem referências desse trabalho e de outros que estão aqui no site, se quiserem se comunicar comigo, é só ver aqui. Bem, antes de mais nada, eu sempre gosto de lembrar por que a gente faz o que a gente faz. Eu vou apresentar para vocês uma técnica, algumas técnicas, que a gente classifica como Deep Learning, mas primeiro a gente tem que entender melhor o que é isso e por que a gente está fazendo isso. Deep Learning é um assunto que aparece na mídia com muita frequência, que vem se tornando um assunto cada vez mais presente no cotidiano da pesquisa. Então, por que a gente faz isso? Quais são os motivos para a gente, como a gente fala, go deep? Esse tipo de algoritmos, eles são úteis em algumas situações bem específicas. Primeiro, as motivações que levam para a gente fazer isso, são quando tem muitos dados para analisar e pouca gente para fazer, que acho que é a situação típica que a gente tem na astronomia, não tem manpower, womanpower para resolver os problemas. Automatização, ou preguiça. Na verdade, foi assim que eu entrei nessa, eu estava com uma certa preguiça, desanalisar muitos dados, e aí eu comecei a propor maneiras automáticas para fazer isso. Ultimamente, tem muita gente trabalhando em tentar usar o Deep Learning, técnicas de Machine Learning mais sofisticadas, para ganhar intuição, encontrar alguns padrões nos dados. E tem umas pessoas que gostam de coisas objetivas e decisões objetivas, por isso que o pessoal usa até Deep Learning para tomar decisões médicas, tentam produzir decisões médicas para isso. E é uma motivação que eu vejo de nove em cada dez estudantes que vêm me procurar, eles querem ganhar dinheiro fora da academia. Então, essas são as principais motivações que eu vejo as pessoas querendo fazer Deep Learning. A minha está aqui no ramo da preguiça. Vamos lá, como isso funciona? A gente tem algumas estratégias, a gente ataca problemas de classificação, regressão, segmentação, uma segmentação que a gente chama de segmentação semântica, ou seja, uma segmentação que eu não só estou dizendo o que é objeto, o que é fundo, mas estou dizendo o que é cada objeto. Simulação de dados, image enhancement, e uma aplicação que todo mundo gosta também, é jogar videogame, jogar xadrez, jogar Google, essas coisas. Isso é basicamente as aplicações que a gente usa esse tipo de técnica. A gente tem duas estratégias principais, uma que é supervisionada e outra não supervisionada. Nesse seminário eu vou falar para vocês basicamente de estratégias supervisionadas. E quais são os problemas comuns que a gente enfrenta? A gente precisa de muitos dados, isso normalmente é o nosso limite. O código de inteligência artificial que a gente está usando, ele não se explica, ou seja, às vezes você tem que interpretar ele, a interpretação é nada trivial. Ele causa erros não humanos e ele é extremamente especializado, ou seja, você constrói um algoritmo por uma tarefa bem específica que você está procurando. Então, esse aqui é um exemplo para vocês de uma área de pesquisa que também está crescendo, que é como você enganar o sistema de inteligência artificial. Esse aqui é um algoritmo que foi treinado para identificar Panda, por exemplo. Então, ele tem Panda, 57,7% de confiança de que é um Panda. E aí a gente adiciona um erro construído, de propósito, para isso ser feito, e ele acha que é um gibão. Isso tudo é para vocês entenderem como é difícil a interpretação de um resultado vindo de Deep Learning. você pode, apesar dele ganhar em uma série de desafios tecnológicos que vocês devem ver por aí, como desafios de reconhecimento de padrões e de imagens, a gente tem muita dificuldade de entender o que acontece dentro dos sistemas de Deep Learning. Isso aqui é só um exemplo de como você pode enganar ele, porque para mim, eu acho que para todo mundo aqui nessa sala, que não é um robô, a gente não vê diferença nenhuma entre essa imagem e essa imagem. No entanto, ele tem certeza que é um gibão. E a pergunta que todo mundo quer saber é se eles vão ser iguais a seres humanos. Por enquanto, a resposta é não, porque, por várias razões que eu coloquei para vocês, seres humanos, só para você ter uma ideia, a gente aprende com muito mais facilidade, os nossos sistemas, apesar de serem cada vez mais inteligentes, não são muito inteligentes, no sentido que eles podem ser enganados facilmente. Por outro lado, a gente não consegue ter soluções para uma gama enorme de problemas. Existem vários trabalhos indicando que fazer um sistema de excelência artificial genérico é bem difícil, é um assunto bem complicado. Então, eles são muito especializados. Mais uma vez, o programa que ganhou o xadrez não sabe dizer se isso aqui é um panda. Certo? Então, você tem esse tipo de problema. Vamos para o próximo. Então, para vocês entenderem como a gente trabalha, isso aqui é um workflow de como a gente funciona em um sistema de inteligência artificial, que também serve para a maior parte das categorias de machine learning supervisionada. Você tem um conjunto de dados classificados, por isso que a análise é supervisionada. Você passa algum tipo de pré-processamento nesses dados. Você separa em três ou, às vezes, dois grupos, dependendo do que você estiver fazendo. Treinamento, validação e teste. Sendo que, em alguns casos, o pessoal usa esses dois grupos como sinônimo. A gente passa por um processo de treinamento em que você vai ensinando o sistema, o algoritmo. Você vai otimizando o algoritmo para executar a tarefa que você deu a ele. Isso você tem que definir como é a cara do seu sistema de inteligência artificial. No nosso caso, o DeepLame, ou seja, como se arrumam os neurônios artificiais, os neurônios modelizados matematicamente para tomar as decisões. A gente também tem que, muitas vezes, utilizar técnicas de aumentação de dados, porque, como eu falei, ele é um sistema data-hungry, ou seja, eu preciso de muitos dados, tipicamente 10 mil, 20 mil, 100 mil exemplos classificados, o que é complicado, às vezes, obter. Enfim, outras hyperparameters que a gente tem que definir na rede, alguns parâmetros da rede que a gente tem que construir. Com o modelo treinado, a gente avalia o modelo. A maneira de avaliar o modelo é dar blind data para ele, você dá algum tipo de dado que ele nunca viu antes e a gente faz alguma métrica de avaliação se isso faz sentido ou não. Se não faz sentido, você tem que repensar a sua vida, você pode tanto voltar para olhar se o seu dataset, o seu problema está bem posto, quanto trabalhar em problemas que podem haver na arquitetura e nem sempre isso é óbvio. Muitas vezes vem da intuição de quem está fazendo. Mas não preciso nem dizer que o quanto mais realista esse dataset representativo for, melhor deve ser o meu resultado. Muitas vezes você usa simulações para treinar e na hora de validar a gente coloca dados reais. Então, aí também a gente vê as diferenças do realismo das nossas simulações. Se tudo é certo, aí você passa para a diversão, que você realmente pega dados não classificados e passa a usar ele como modelo. Então, como eu não sei o quanto vocês têm de intimidade com a ideia de redes neurais, só vou colocar aqui um exemplo sobre o que seria essa rede neural que a gente está falando. Eu vou partir dela para falar de Deep Learning, que é uma rede neural bastante sofisticada, se comparada a essa. A ideia dos algoritmos de rede neural, se você traçar lá a história dele, eles vão na década de 50 e 60, enquanto você tinha um conjunto de entradas e um objeto aqui que vai ser uma função matemática, que na verdade era só uma combinação linear, ou seja, das entradas, e ele te dava uma saída dependendo do threshold que você definia, ou seja, vai chover? Mais uma pergunta típica. você pode botar aqui alguns elementos que podem estar relacionados a isso, por exemplo, qual é a umidade do ar, temperatura, enfim, elementos que podem te ajudar nessa resposta, e ele faz uma combinação linear, ele pesa cada uma dessas variáveis, e te dá uma resposta, vai chover, não vai chover, por exemplo. Não que isso seja um bom modelo, mas é assim, é essa a ideia. Agora, se eu colocar aqui, sei lá, qualquer outra coisa que não tenha a ver com meteorologia, ele vai me dar uma resposta de qualquer jeito. E isso é um problema, ou seja, você tem que delinear muito bem quais são os parâmetros relevantes no seu problema para você ter uma resposta minimamente razoável. Isso aqui é um sistema com um neurônio, você pode complicar isso conforme você quiser, você pode colocar várias entradas, vários neurônios recebendo isso e colocando combinações lineares que saem aqui para uma próxima camada de neurônios e assim sucessivamente. Fazer isso é muito simples, a dificuldade está em treinar isso, fazer isso funcionar, otimizar isso. Então, a pergunta que todo mundo me faz, normalmente quando estou fazendo algum curso de inteligência artificial, por isso que eu já resolvi colocar isso aqui logo, eu otimizo um conjunto de pesos dados um conjunto de neurônios, são representações matemáticas de como um neurônio funcionaria, ou seja, o neurônio pode estar, vou botar aqui, o neurônio pode ter duas respostas, ele pode estar ligado ou desligado nesse problema, o zero ou um, é nesse modelo bem simples, é claro que hoje a gente não usa resposta binária, mas a ideia por trás é essa aqui. do mesmo jeito que os nossos neurônios naturais, eles podem estar ligados ou desligados dependendo do tipo de decisão que você queira tomar. Então, a aspiração é biológica para isso e como isso funciona? O que é legal, o que é interessante é que você pode colocar no topo de um neurônio, que é basicamente uma combinação linear das entradas, você pode adicionar algumas funções de ativação para dizer se o neurônio está mais perto ou está ligado ou desligado e essa função de ativação vai adicionar não linearidades ao seu sistema. E já um resultado conhecido na década de 90 que se você fizer uma rede feed forward, que é esse tipo de rede simples que eu estou mostrando para você, com uma camada com um número finito de neurônios, muitos neurônios, mas um número finito de neurônios, você pode aproximar qualquer função no RN compacto. Então, você pode usar uma rede neural para representar uma quantidade enorme de funções. Então, é aí que está o brilho da coisa. Você pode criar um modelo de rede neural que pode, em princípio, te representar coisas que você não sabe modelizar. basta você botar muitos dados nele. Mas o problema é que esse teorema ele não ele não fala sobre como treinar. Ou seja, existe uma solução, mas a gente não sabe necessariamente como obtê-lo. Esse que é o problema. Então, a gente tem vários algoritmos de otimização para fazer isso. E o que eu vou falar para vocês é um tipo específico de rede neural que a gente chama de deep learning que tem entrado nos holofotes nos últimos anos que são as redes neurais convolucionais que vocês devem ter ouvido falar por aí. Como é que elas funcionam? Elas foram desenvolvidas a partir da ideia de você inspiradas na maneira como nós reconhecemos padrões em imagens. Então, a ideia por trás disso é reconhecer padrões visuais. anteriormente o que em geral era muito comum é você ter uma rede em que todos os neurônios conectavam com todos. Ou seja, a informação fluía através de toda a rede. Aqui não. Aqui a informação vai ficar localizada. Ela vai estar próxima a neurônios. Vai ter um conjunto de neurônios representativos que vai estar associado a um tipo de característica da sua imagem. Então, como funciona? Basicamente, você vai ter uma janela utilizante de neurônios que vai passar em cima da sua imagem e que vai representar uma determinada feature, por exemplo, redondo, por exemplo, alguma coisa mais quadradinha. Eu vou mostrar um dos exemplos para vocês. E ela vai, então, dar resultado de ligados, ativados, quando ela vê esse padrão que foi definido para ela. Em princípio, ela começa randomicamente e ela é otimizada por um conjunto de datasets que você coloca para ela. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui no próximo slide para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem uma curvinha aqui, certo? Isso aqui é um tipo de um dos filtros. O meu neurônio representa essa curvinha aqui. Então, ele vai... É um exemplo de convolução. Eu vou passar uma convolução em cima da imagem, vou convoluir esse filtro em cima da imagem e, onde tiver um padrão parecido com isso aqui, eu vou ter um resultado alto, um valor alto de resultado. Essa é a ideia. No topo disso, a gente coloca essas funções de ativação que não são mais binárias como vocês viram naquele exemplo que eu coloquei, o zero ou um. Agora, tem outros exemplos mais sofisticados que representam também melhor como nós ligamos e desligamos o neurônio no cérebro, que o principal é a sigmoide que pode ser associada a uma probabilidade. Então, por isso que ela ela é muito popular e a Reluke ela é muito utilizada por questões de eficiência computacional. Então, aqui só um exemplo. Você pega um ratinho e você tem um filtro e aí é aquele filtro que eu mostrei no usuário anterior, ele vai olhar para esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui do ratinho não tem nada a ver com aquela curvinha que eu mostrei no exemplo. Agora, se eu olhar aqui perto do rabo do ratinho, se eu passar o mesmo filtro, eu vou ter um resultado enorme. A questão toda é como você construir esse filtro e fazer ele ser otimizado, como fazer ele funcionar. E para isso a gente tem uma série de algoritmos de otimização para fazer isso. Agora, então, eu vou dar um exemplo para vocês de classificação, um exemplo de um trabalho que eu trabalhei, que eu atuei, que foi o Storm Lansing Challenge, foi mais ou menos pensando no... Eu falei para vocês mais cedo que o meu problema era a preguiça, justamente porque eu tinha uma quantitativa enorme de dados para analisar, para encontrar sistemas de Storm Lansing, de lentes gravitacionais, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, e eu não tinha muito tempo para ficar olhando essas imagens. Eu me lembro que eu decidi que eu queria usar um algoritmo de Deep Learning, eu fiquei um feriadão inteiro olhando imagens da Accringive Survey. Então, assim, foi o definitivo, todo mundo na praia, na piscina, e eu estava lá olhando a imagem, tentando explicar isso para minha esposa, que eu não entendia também. Então, eu participei desse challenge, que a ideia era o seguinte, era usar os algoritmos de rede neural, de Deep Learning, na verdade, você era livre para usar o que você quisesse, mas basicamente todo mundo usou praticamente Deep Learning, ou seja, esse tipo de algoritmo de rede convolucional que eu mostrei para você. Então, o desafio era classificar 200 mil imagens em 48 horas. Imagens desse tipo que você está vendo aqui. Para a gente criar um design de inteligência artificial, treinar e validar, a gente tinha 20 mil imagens. Tinha um problema de pixel em CCD, tinha raio cósmico, tinha o que você imaginasse, tinha nas simulações. Enfim, e cada um, tiveram oito times, a gente, cada um fez do seu jeito, o mundo inteiro, nós fomos o único time aqui da América do Sul. E a gente teve um resultado bem interessante, tiveram dois tipos de imagens, uma imagem ground-based, em multibanda, e outro tipo de imagem que era só uma banda, mas imagem do espaço. Então, a gente teve esse resultado que foi interessante aqui, que a gente ficou em terceiro lugar nessa determinada métrica do nosso time, que significa o quanto a rede acertou, qual o número de objetos que ela acertou com nenhum erro. Com nenhum erro. e por que isso é importante? Porque, quando você está falando de sistemas de lentes gravitacionais, você vai ter muitas ordens de grandeza de galáxias para cada sistema de lentes gravitacionais. Então, se você, vamos supor, que você tem uma taxa de 20% de falsos positivos, você vai ter ordens de grandeza de lixo no seu dataset, se comparado com as lentes gravitacionais que você vai encontrar. Mas, se for só um exemplo de classificação, usando redes convolucionais que eu vou mostrar para vocês, o problema é que a grande parte da comunidade tem muita dificuldade em aceitar os resultados que vêm de deep learning comumente, porque elas não se explicam. E ela tem dificuldade, então, você tem muita dificuldade de associar um erro a elas. Como é que você faz um erro num sistema de deep learning? E é por isso que eu resolvi investir na ideia de deep by ease and deep learning. De deep by ease and deep learning. Então, aqui é um exemplo para você entender a relevância do problema, é um problema de classificação. Um exemplo comum que a gente tem na área de inteligência artificial é você definir se a imagem é de cão ou de gato. Só que, se você botar a minha carinha ali, ele vai dizer alguma coisa. Certo? Independente, ele só sabe que é cão e gato e ele vai dizer alguma coisa. Ele pode ter certeza que eu sou um gato ou não. Então, a questão toda é como é que eu sei que a minha rede tem um resultado que faça sentido. Ela está me dizendo que eu tenho certeza de uma classificação. No entanto, obviamente, eu não tenho esse bigode de gato que ele deveria esperar ali. Nem patinhas, nem nada. Então, como é que a gente resolve esse problema? Então, a ideia é você colocar a incerteza no seu sistema de inteligência artificial para que você possa descartar esse tipo de coisa. Uma rede só aprende do que ela vê. Mas ela vai dar uma resposta para qualquer coisa que você dê a ela. Como é o caso lá do gibão e do pane, como vocês viram. Então, a ideia aqui agora é ter uma PDF que vai dar uma segurança no resultado. Como é que a gente faz isso? Se a gente continuar aquela conversa em que eu mencionei a vocês o teorema da aproximação universal das redes neurais, as redes neurais têm pesos. Se eu treinei elas de maneira consistente, se eu consigo obter o resultado que eu gostaria delas, o que vai acontecer? Elas representam uma função. Certo? Elas representam uma função em que eu estou ou classificando ou fazendo um processo de regressão. Enfim, é um modelo que é uma função. Então, se eu apagar pedaços da rede é análogo a eu fazer um sempre em um espaço de funções. Essa é a ideia. Se eu apagar um pedaço da rede, vamos supor que eu pegue aqui, essa aqui é uma rede totalmente conectada, neurônios, fluindo em formação através dela. Se eu pegar e apagar esses caminhos que estão aqui, ela vai representar uma função diferente. Uma analogia como se fosse um processo da Oceano, eu teria um ampliamento de funções aqui. E a isso nós damos o nome de dropout. Isso é uma técnica também consolidada na área de inteligência especial que a gente usa para evitar overfitting na rede. Overfitting é um dos problemas mais comuns que a gente tem na hora de fazer inteligência especial. Você precisa de muitos dados, você tem muitos parâmetros para utilizar. É muito comum você encontrar overfitting. Então, durante o treinamento, o que as pessoas fazem é usar uma dropout rate, que é de meio de jogar fora. Toda vez que você está treinando e otimizando a rede, você passa os dados através da rede que você vai otimizar e você apaga um conjunto de neurônios. Isso é comum no treinamento para evitar overfitting. Só que, agora, a ideia não é fazer isso para evitar overfitting. É quando eu tiver o meu modelo pronto, minha função lá construída, que leva imagens de galáxia, a dizer se é um sistema de strong lensing ou não. Por exemplo, se eu apagar um pedaço dessa rede, eu vou estar também se ampliando como se fosse uma função diferente. Então, essa é a ideia. Vai ter um resultado diferente e isso vai me dar uma noção de incerteza. Isso é a técnica que a gente chama de Monte Carlo sempre. Isso é mais ou menos parecido a você colocar um vínculo na rede. Por isso que isso aqui é um gráfico de dois pesos e você colocando um vínculo na rede você vai empurrando o peso em direção ao vínculo que você colocou. Mas, antes de ir adiante, acho que é importante a gente entender o que significa essa incerteza. Essa incerteza tem sido atribuída um nome bem específico na literatura que é incerteza epistêmica. O quanto o meu modelo de Deep Learning tem certeza daquilo ali. Idealmente, se o meu modelo é maravilhoso, se ele não precisa de mais dados, não importa se eu posso apagar um pedaço dele, ele vai continuar com o meu resultado. Ele vai ser consistente no resultado. Então, a ideia é você atribuir uma incerteza ao modelo de inteligência especial. Não é um erro aleatório dos seus dados, não é um erro sistemático do processo de aquisição, é um erro do modelo. É você dizer ao Deep Learning com certeza que ele está naquilo ali, que ele está fazendo. Então, eu me chamo de incerteza epistêmica. A incerteza epistêmica, em princípio, você tem como trabalhar ela adicionando mais dados, adicionando mais informação a ela, principalmente se forem dados mais próximos ao dataset de validação que você tem. mas só que tem alguns problemas em fazer isso. Você não pode simplesmente sair apagando as coisas da sua rede, nada é tão simples quanto você assim. Então, por exemplo, se você pegar uma probabilidade de dropout fixa e sair apagando pedaços da sua rede, pesos da sua rede, como mostrei ali, neurônios no seu caminho, o que vai acontecer é que você vai fazer com que a rede favoreça pesos menores. Porque quando eu apagar um peso maior, eu vou dar um resultado, o impacto do resultado deve ser muito maior lá na frente. Então, quando eu coloco uma taxa de dropout para fazer esse tipo de abordagem, eu tenho o problema de forçar os pesos a serem pequenos. E uma rede que não tem nenhuma incerteza é uma rede vazia, é uma rede de que todos os pensam zero. No entanto, o resultado não vai fazer o menor sentido, porque a rede não vai fazer nada. Eu vou passar a informação através dela e nada vai acontecer. Então, eu preciso achar um trade-off entre um erro razoável que faça sentido para os dados que eu esteja olhando. Não adianta simplesmente atribuir arbitrariamente. Como se faz isso? Até alguns anos atrás, as pessoas faziam um research. Quando a gente fala de alguns anos nessa área, a gente está falando de três anos atrás, três, quatro anos atrás. Um research. Então, a pessoa ia testando várias taxas de dropout até ficar satisfeita com o resultado. Isso aqui é só uma ilustração que eu estava falando. Isso aqui tem uma imagem, atravessa um sistema de inteligência artificial cheio de camadas convolucionais, como eu mostrei para você, e outros tipos de camadas também, com função de ativação para adicionar a non-linearidade, etc. E eu coloco um ruído ou eu apago aqui os pesos. Certo? Que é essencialmente a mesma coisa nesse caso. E aí eu vou tendo estimativas diferentes que me permitem construir uma PDF. Então, não é o ideal, isso é computacionalmente caro para caramba, você ficar brincando com isso, você vai ter que ficar passando sua rede muitas vezes, porque só para você construir uma PDF você vai ter que passar várias vezes. Se você ficar alterando esse hiperparâmetro, você adiciona um fator mais, um grau de liberdade a mais. Então, uma das outras possibilidades mais interessantes de você fazer isso é você usar o que a gente chama de redes neurais baesianas. O que que viria a ser isso? A ideia é entender os pesos como os pesos iniciais da rede, como um prior que você tem na sua rede. E o que você deseja é obter essa probabilidade aqui, que é a probabilidade da sua saída, a saída da rede, dada a entrada da rede, dado o conjunto de treinamento. Então, explicitamente eu quero saber a probabilidade dado o conjunto de treinamento. É por isso que a gente chama isso de hiperparâmetro. Se eu mudar o conjunto de treinamento, eu posso alterar o resultado da rede. Uma integral dos pesos, da probabilidade dos pesos dado o conjunto de treinamento. Só que obter esse cara aqui não é uma tarefa muito simples. como é que a gente faz isso? A gente tem que colocar no meio de um processo de otimização. Na prática, o que a gente faz é o seguinte, a gente coloca essa divisão de probabilidade dos pesos dado por um treinamento como uma função analítica que a gente conhece, a gente tem uma certa expectativa sobre ela, e cujos parâmetros vão ser otimizados junto com a rede. então, a gente vai ter um conjunto de parâmetros que vão ser otimizados aí. E como é que a gente faz isso? Ah, é, uma funcionalidade, só para isso, acho que eu falei tudo que estava aqui. Então, a gente tem uma função custo que é a função que vai me ajudar a otimizar a rede, certo? Essa função custo está aqui, na verdade, é um log like root aqui do, da probabilidade do resultado da rede, da resposta da rede, e mais um termo de divergência KL, que está ali para otimizar justamente os parâmetros da minha função analítica, que vai determinar a minha probabilidade final, né? O dropout, a taxa do dropout, então, ela entra, aqui dentro, a ser otimizada na rede, certo? Lembrando que isso aqui é a probabilidade, representa a probabilidade dos pesos dado o conjunto de entrada, certo? Então, esse termo aqui é, 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 mais um vínculo para não ficar, não me afastar muito do, do prior dos meus pesos iniciais da rede, que, hoje em dia, né, a comunidade já abandonou a boa parte a ideia de, de conversar esses pesos aleatoriamente. Tem várias técnicas, que a gente fazer isso hoje. Então, só para esclarecer qual é esse modelo dessa probabilidade onde vai entrar o dropout, onde eu vou otimizar o dropout junto com o meu sistema de inteligência artificial, né, é, é uma variável aqui de Bernoulli que eu vou sortear. Fazer isso convergir é muito difícil, é muito complicado, eu vou estar fazendo, tentando otimizar um sistema que tem uma variável discreta de, é, uma, que são variáveis discretas, uma probabilidade discreta, então, o que a gente faz na prática, né, desde 2017, né, no final, na verdade, já em 2018 que a gente conseguiu implementar isso, esse trabalho foi pioneiro nisso, e, e aí, em 2018, comecei a usar isso no meu trabalho, é, em vez de você usar uma variável de Bernoulli, a gente usa uma distribuição que a gente chama de concreta, que é uma distribuição contínua, muito mais fácil de diferenciar, é, o que não é o caso aqui, e que permite eu convergir o resultado da minha rede, ou seja, recapitulando, permite com que eu estabeleça uma taxa de dropout, onde p é a probabilidade de dropout, que vai ser adequada para representar os meus dados, né, então, essa é a ideia. Bem, como isso aqui é astrofísica e geofísica, né, então, a gente tem que falar sobre o que a gente faz com isso, né, então, uma das aplicações que eu uso isso é a StrongLens, né, figuras bonitinhas, todo mundo conhece o StrongLens, né, só para relaxar depois dessas equações, tem aqui o sistema de lente gravitacional, né, acontece quando existe uma distribuição de massa, um potencial gravitacional defletindo a luz, certo, de uma fonte mais distante. Essa defleção causa esses arcos que vocês estão vendo aqui, causa imagens múltiplas e uma série de outros efeitos que a gente usa para diversas aplicações. Então, isso aqui, isso acontece tanto na escala de fluorescência de galáxias, né, como vocês estão vendo aqui, quanto também acontece na escala de galáxias, como vocês estão vendo aqui, onde o efeito é mais sutil e mais difícil de você observar ainda. Então, só para esclarecer a aplicação que eu vou mostrar para vocês de inteligência artificial, o que a gente faz, o que eu estou interessado em usar a inteligência artificial para trabalhar com a Storm Blancing, né? A Storm Blancing, eles, é um probe que faz a gente entender melhor a distribuição de massa dentro de cluster, né, isso aqui é um exemplo de curvas de níveis de raios-x e os mesmos vindos dos vínculos de lente gravitacional, né, eles são telescópios gravitacionais, então você consegue enxergar galáxias a um alto ret, coisa que você não veria com instrumentos que a gente tem hoje disponível, perturbações, né, na escala de galáxia, né, e aliás, eles são utilizados hoje para dar, para fazer vínculo de gravidade modificada, e não só isso, podem ser bem importantes na definição de, dos limites se o modelo adequado de matéria escura é cold ou warm, né, é um probe cosmológico complementar, né, como eu gosto muito de cosmologia eu gosto muito de enfatizar isso aqui, e em particular time delay, né, que é a diferença de tempo da chegada de duas imagens de duas galáxias, como eu te falei, tem múltiplas imagens para cada objeto distorcido, né, quando a luz é refletida, então a diferença de time delay entre eles podem ser utilizados para você tirar a constante de ramo, né, em precisões bastante competitivas. Então, para explicar um pouco mais sobre o que eu estou falando, já que a audiência é também de geofísica, né, como eu mencionei antes, você tem aqui uma lente, que é um objeto massivo, você tem aqui um observador, e você tem uma fonte, pode ser uma outra galáxia, por exemplo, um galáxia, um quasar, enfim, ele, então, ele tem uma posição real, que vai ser defletida, e o observador vai ver aqui a imagem defletida por esse ângulo alfa-chapéu. Então, a equação da lente é bem simples, a posição real é igual à posição observada menos o ângulo de reflexão pesado aqui pela distância cosmológica. Se for uma massa pontual, o que você obtém é essa solução aqui bonita, que provavelmente muitos de vocês já viram, o que é interessante ressaltar aqui, o interessante é que o ângulo de reflexão depende aqui da cosmologia, e, claro, da massa do defletor. Então, a gente consegue explorar, ele depende da distância cosmológica, da distância da lente à fonte, do observador à fonte, e da massa, da distribuição de massa no defletor. aqui é um caso mais geral, ali é um caso pontual, então o ângulo de reflexão vai depender do potencial gravitacional projetado ao longo da linha divisada, ou seja, o potencial gravitacional bidimensional. Acontece que para estudar esses sistemas e obter as medidas que eu mostrei para vocês, você em geral tem que fazer a inversão da lente, para você tentar inferir a distribuição de massa ou a cosmologia que está ali por trás, tem que fazer a inversão da lente. Então, o que você tipicamente faz? O seu observável é a posição do pico da lente no sistema paramétrico ou até mesmo toda a imagem do objeto lenteado, do objeto distorcido, defletido, ou as múltiplas picos de múltiplas imagens, como tem múltiplo de imaginamento e o que você tem é as posições observadas, você define um quiquadrado entre as posições observadas menos as posições projetadas por um modelo, é um problema de inversão. O que você está interessado é descobrir os parâmetros da cosmologia que deram aquelas posições observadas e os parâmetros da lente que tem a ver com a distribuição de massa da lente. Então, você define maleklyhood e basicamente usando o teorema de base, coloca um prior e tenta obter os melhores parâmetros que representam aquele sistema que você está vendo, uma abordagem paramétrica. Qual o problema? O problema é que isso normalmente requer gente especializada, tempo, não só para modelizar, encontrar os picos, mas de aglomerado que eu mostrei para vocês, é uma imagem que um colega meu, o Gabriel Caminha, trabalhou por mais de ano tentando identificar cada um dos picos e é um trabalho muito manual. Então, e outra coisa é o tempo de processamento, eu coloco um modelo desse para rodar e dependendo da complexidade, da quantidade de imagens que tem e de como elas são distribuídas, eu posso demorar semanas para rodar isso em um cluster. Claro, depende do seu cluster também. Então, eu uso essas técnicas de diplônio que vocês estão vendo para fazer um processo de inversão no problema inverso, para evitar, não é para evitar, mas para estimar os parâmetros da lente sem a necessidade dessa análise de inversão. Isso foi inspirado no trabalho da Leite do final de 2017 em que a gente agora, ele foi aplicado em imagens do tipo do Hubble, de Space Based, e a gente estendeu isso agora para imagens tipo Ground Based, ou seja, você tem uma imagem de lente aqui em várias bandas, da fonte, da fonte com a lente, a combinação, e aqui só a lente, para vocês entenderem como o efeito é sutil. então a ideia aqui que está por trás é justamente obter, tentar analisar essa imagem aqui sem a necessidade da, perdão, essa imagem aqui, a composição, sem a necessidade de necessariamente precisar de uma pessoa dedicada a modelizar aquele sistema do strong lens e tentar obter os parâmetros que construíram essa lente. Você vê que o efeito é muito sutil, provavelmente pouco a gente está vendo aqui, mas aqui, aqui é a imagem lenteada, distorcida, e essa aqui é a lente. Em alguns casos, mal dá para ver. Aqui tem uma manchinha azul, aqui tem uma manchinha azul, isso aqui tem duas manchinhas, uma embaixo, uma em cima. Para isso, a gente usou um software chamado Lens Pop, que faz esse tipo de simulação, na população do survey que você deseja. No caso, a gente usou o Dark Energy Survey. Então, a gente fez alguns cortes para saber se a lente seria observável no Dark Energy Survey, por exemplo, razão só ruim do 20. Esses cortes são todos explicados no paper originário do Lens Pop, desse programa, e fazendo esses cortes a gente obtém uma população de 18.600 Galaxies Cases from Lens. Lembrando que o último survey do 10, que saiu ano passado, se não me engano, tem 374 candidatos. Ou seja, pela nossa expectativa, está faltando muita gente aí. Claro que 18.600 pode ser um número exageradamente grande. Mas foram com essas simulações que a gente trabalhou, que são os conhecidos. O modelo de distribuição de massa é esse aqui, é uma esfera exoterra, é um elipsoide, um singular exoterra elipsoide, que tem esse raio de Einstein, que, para quem vai dar a área de strong lensing, é um raio típico de... é uma... é uma... uma escala típica onde o efeito do strong lensing vai acontecer, onde você vai ver o efeito forte do strong lensing. Então, esse parâmetro, ele é só do strong lensing. Ele tem a ver também com a massa, através aqui da dispersão de velocidades da galáxia. Então, o que a gente propôs? A gente propôs esse tipo de modelo que a gente chama de Inception, que vocês estão vendo aqui, é uma célula do Inception, é um pedacinho do modelo Inception. O que é esse modelo? Esse é um modelo específico, de inteligência especial, proposto pelo pessoal da Google para vencer o desafio de reconhecimento de padrões, que são essas competições que vocês devem ter visto por aí, em que você tem uma arquitetura não linear, ou seja, você separa o fluxo de dados quando ele chega aqui em vários canais, em várias partes diferentes, e você vai fazer convoluções, aqueles processos de convolução com neurônios, que eu mostrei para vocês, a CNN, que vão atuar em escalas diferentes. Cada um, na verdade, o tamanho da janela vai ser diferente. Em alguns casos, como assim, você passa por um que a gente chama de Max Pool, que você reduz a dimensionalidade do seu dado. Você faz um corte e passa uma janela cortando, por exemplo, a metade do seu dado e você fica com o valor do neurônio mais ligado, mais intenso naquela janela. Isso é útil para analisar porque quando você começa com a imagem passando um filtro em cima, você costuma olhar para as características mais finas dele. Se você vai reduzindo a escala do seu dado, você consegue olhar para as features mais grossas, digamos assim. Então ele passa esse fluxo através desses três tipos de combinação de camadas. Essas camadas têm centenas, milhares de parâmetros e é por isso que a gente tem esse problema de overfitting e concatena elas aqui no final. faz um merge aqui no final. Qual é a ideia? Esse artigo, essa arquitetura foi a primeira proposta em 2014, o pessoal da Google que propôs. Qual é a ideia? A ideia é que quando você está projetando um sistema de direito artificial, você não necessariamente sabe qual é a melhor maneira de olhar para ele. Ou seja, qual é o melhor tamanho do filtro, se você tem características mais amplas ou mais grossas ou mais finas que você quer olhar primeiro que sejam relevantes para o seu problema. Como você não sabe de antemão, você não tem o feeling de qual é a melhor maneira de você fazer isso, então uma proposta é você usar todas. Você então bota todas entre aspas. Você bota várias possibilidades, vários caminhos através da rede e faz com que ela depois se decida o que guardar. Qual é a melhor maneira de você, qual é a informação relevante. Pode ser que se eu atravessar através de filtros muito pequenininhos a rede, eu não consiga ver nenhum parâmetro relevante para o meu problema. Então, talvez eu preciso de filtros maiores. Então, esse aqui, por exemplo, esse ramo aqui pode ficar mais ativo e aí no final só contar com o ramo mais interessante. Essa é o que a gente chama de arquitetura não linear. Não linear também nos inspira na maneira como o nosso cérebro funciona. A gente não funciona linearmente, o nosso fluxo de dados não vai sempre para as mesmas camadas de neurônios. Então, e isso permitiu que a comunidade conseguisse, como a gente fala, de ir mais fundo. Porque a gente estava nessa época, as pessoas estavam nessa época com uma limitação grave de... A história é o seguinte, você conseguia maior precisão no seu sistema de classificação conforme você aumentava a rede, botava mais e mais neurônios. Só que como é que você quando você fazia isso e aumentava a quantidade de parâmetros a serem utilizados, a rede é overfitada. Então, você não conseguia chegar a lugar nenhum. Então, uma das alternativas para você fazer isso é fazer isso aqui. Isso é... Assim, você conseguiu fazer redes mais e mais profundos e adicionou um certo grau de espacividade. Muitos neurônios aqui podem não ser... Ficar bem próximos de zero por não serem relevantes naquele problema. Então, esse é o modelo inteiro que a gente fez. Aquele pedacinho que eu mostrei para você é um bloco que está aqui. Então, a gente coloca os dados aqui, certo? Porque é... Como se fosse um pré-processamento, todo mundo junto. Depois a gente separa nos blocos de Inception, que é aquilo que vocês viram e que eu mostrei para vocês. E depois, a gente reúne todo mundo de novo, todos os dados de novo, para obter uma resposta final. No caso, eu estou olhando para algumas... para algumas características específicas do sistema de Inception Blaine. Eu estou olhando para a dispersão de velocidade, para o raio de Einstein. E aqui vocês estão vendo o nosso resultado entre predições da rede e dados reais, o valor real da simulação que a gente colocou. Isso aqui é... Esse pontilhado aqui é x igual a y. Então, idealmente, isso aqui estaria totalmente preenchido. E vocês estão vendo aqui essas curvas que, como eu prometi, o sistema de Bilane e Bayesian dá para a gente. A gente consegue calcular através de ficar sampleando, fazendo Monte Carlo sampling na minha rede. Eu consigo estimar a quanto minha rede está certa disso. Você vê a curvinha de um sigma, dois sigma e três sigma. E esse aqui, o desvio fracional. A mesma coisa aqui para o raio de Einstein, que é o ponto, eu falei, uma medida típica do sistema de Storm Landing e da escala onde o sistema de Storm Landing acontece e se a imagem cai ali perto, também dá uma próxima noção de curvatura da imagem distorcida. A gente também estimou o que a gente chama de geometrical redshift, redshift geométrico, porque ao invés de você simplesmente adicionar a informação de banda, por exemplo, você imagina a imagem inteira. Então, a gente pegou o geometrical redshift. Esse aqui é o Z da lente, esse aqui é o Z da fonte. Claro que o Z da fonte ficou muito pior definido. O rende dele vai até 5 aqui, mais ou menos. E o da lente vai até 1.2, 1.3. A gente está pensando na escala do darkening de survey. Aqui, então, o desvio fracional ficou por volta de 10% e um sigma de 10 a 15%. E aqui ficou bem maior. Mais na casa dos 20, 20 e poucos por cento. Lembrando que para fazer esse tipo de redshift, você tem dificuldades adicionais do que você teria se você simplesmente botasse a imagem da galáxia. Porque tem duas imagens ali, uma fonte, uma galáxia que é lente e uma fonte que estão cheias que a luz dela já estão juntas, já estão merged, então você coloca tudo junto ali dentro, que é uma dificuldade adicional. Então, as duas luzes estão, a luz e as duas objetos estão misturadas e, em particular, a fonte, a lente está distorcida. A forma dela está toda distorcida, além de ser bem mais fraca. Então, isso aqui é um summary dos resultados que a gente obteve, isso aqui é o desvio fracional de cada uma das variáveis, raio de aço tem dispersão de velocidades reativos da lente e reativos da fonte, com suas respectivas, essas curvas que vocês estão vendo aqui são 10 e 20% de desvio fracional. A gente conseguiu um acordo muito bom de dispersão de velocidades por volta de 5 a 10%, no pior escado, 10%. Isso aqui é a média de todo o sample, sem corte e onde você vê que o redshift da fonte ficou realmente com esse problema. O raio de aço ficou aqui restringido em torno de 10%, junto com o redshift da lente. É, como eu falei, aqui embaixo seria o meu sample de qualidade. Se eu cortasse todo mundo que tem mais de 15% de desvio, quem é o sample que tem mais de 15% de desvio? É esse aqui. Então, se eu cortar quem tem mais de 15% de desvio, eu corto 20%. Ou aqui, eu corto menos de 5%. E aqui, 20 e poucos por cento. São a quantidade de pessoas que eu perderia se eu fizesse esse corte de qualidade. Bem, então, o que eu tentei mostrar para vocês aqui antes de falar de geofísica? a gente usou aquele sistema de deep learning de inteligência artificial que eu tentei sumarizar, falar bem brevemente para vocês, porque tem uma série de complexidades envolvidas no treinamento dele, no qual a gente está usando essas redes baesianas e conseguindo estimar erro, é uma PDF para cada um dos parâmetros, em cada um dos dados, para garantir a confiabilidade dos resultados. a gente estimou radiais, a inversão de velocidade, esse fotoseio geométrico da lente da fonte em imagens de wide field survey. Essa é a novidade e também a dispersão de velocidade que eu não vi ninguém tentar. Isso também é um desafio bem diferente do paper da lente que usou a imagem do Hubble. E, lembra, eu falei no início que o problema de fazer a inversão é que você demorava semanas? É claro, isso não vai substituir a inversão. Até porque a gente consegue entender melhor o modelo, os princípios através de fazer a inversão da lente. Mas o que demorava pode demorar até a semana, demorava dois segundos para cada uma dos sistemas. Daqueles 18.600 eu preciso de dois segundos para cada uma. É claro que não tem poder computacional e gente computacional para analisar uma quantidade muito grande de sistemas de strong learning. Então, esse tipo de análise se há um erro aceitável é muito importante. Você não vai ter imagiamento para cobrir esses sistemas todos, você não vai ter em alta qualidade, alta resolução, você não vai ter um telescópio no espaço para ficar olhando para 18 mil sistemas e nem gente para ficar modelizando isso tudo. Então, se conseguiu fazer isso com 2%, a gente ficou muito feliz, muito contente de resultado. O que que isso pode ser utilizado? Esse raio de Einstein a gente já viu que ele é comparável ao tipo de raio de Einstein necessário para você fazer análise de cosmologia de galaxy scale e somo laser. e esse erro da adição de velocidade que é um erro bastante pequeno, até surpreendeu a gente, a gente vai investigar inclusive isso, também pode ser utilizado nesse tipo de estudo de vincular matéria gradada notificada com o warm dark matter. mas fica a pergunta continuamos com o problema de interpretação a gente está modelizando o strong lensing? Essa é a pergunta. A rede aprende sobre o que ela vê eu entreguei a ela uma imagem uma imagem com efeito forte de lente gravitacional foi isso que eu mostrei a ela. Então a gente tem que interpretar esses resultados e é isso que a gente pretende fazer agora utilizando o line que é esse tipo de técnica onde a gente vai olhar para as imagens e ele vai dizer para a gente o que foi qual foi a feature da imagem necessária para tomar uma decisão. Então isso aqui é um exemplo de classificação que a gente rodou um tempo atrás em colaboração com o pessoal da Universidade de Michigan em que era uma classificação de lentes mas só para dizer um exemplo isso aqui é a imagem original e determinada rede tomou uma decisão que isso aqui era a lente olhando para justamente os objetos aqui os arcos gravitacionais que ele está vendo enquanto que essa outra rede aqui que teve uma característica diferente ela olhou para tudo então para eu afirmar que ele está modelizando o strong lens por exemplo no caso da disposição de velocidade a gente vai ter que analisar se ele está olhando só para a luz da lente ou se ele está olhando para tudo por exemplo então essa é a questão que a gente hoje está envolvendo mas de qualquer forma a gente está satisfeito com esse resultado o erro está bem baixinho e a gente está tratando agora dados reais na hora de tratar dados reais você tem uma outra pequena questão que tem que ser resolvida que é como lidar com a diferença da idealização da sua simulação basicamente isso principalmente porque em imagens reais aqui na sua imagem simulada você tem uma lente e uma fonte se você pegar os cortes que a gente faz às vezes do darkness você vê a lente a fonte e um monte de outras coisas aqui em volta então assim esse tipo de contaminação é uma coisa que pode ser relevante por exemplo no nosso problema bem então para não deixar o pessoal de geofísica triste estar ocupando o horário deles aqui e vou falar um pouquinho do que eu fiz na área de geofísica no mesmo espírito utilizando redes para regressão para obter alguns parâmetros bem primeiro a motivação por que a gente precisa disso em geofísica e petrofísica eu gostei de lembrar que eu não sou geofísico nem petrofísico então perdão a minha ignorância sobre essas rochas bem você caracterizar um reservatório que é o que a gente está fazendo é bem complexo então assim ainda mais inferir propriedades dele a gente sabe que o pessoal analisa dados carregam uma quantidade enorme de dados quando fazem um poço por exemplo para tentar caracterizar a geologia dele só que muitas vezes essa análise não é conjunta grupos diferentes analisam formas de dados diferentes e chegam conclusões que nem sempre se concordam então assim conseguir utilizar um sistema de pilânio por exemplo para tentar analisar um conjunto grande de dados é uma coisa bastante interessante em particular é porque a natureza dos dados às vezes é bem distinta e o volume de dados é muito grande que o pessoal da geologia está acostumado a utilizar então e o deep learning é justamente para isso para analisar um sistema onde você tem uma abundância enorme de dados grande parte das reclamações aqui é não tem dado não dá para fazer isso é uma reclamação que a gente sempre faz porque para fazer isso funcionar a gente precisa de muitos dados então a artesia artificial pode encontrar padrões não identificados e correlações por exemplo uma coisa que a gente descobriu é a relação entre que já tinha sido indicado no trabalho anterior mas a gente mostrou isso a relação entre imagens de poço imagens de ultrassom e resistividade com algumas problemas petrofísicas com criabilidade e porosidade várias vezes que a gente foi conversar com os nossos colaboradores geofísicos e petrofísicos e eles disseram isso não existe isso é impossível mas a gente treinou e a rede mostrou então a gente demonstrou que pode sim haver uma relação entre esses dois caros então isso é interessante achar coisas que você achava que não estavam ali predizer faces que é um trabalho bastante laborioso dos petrofísicos e a rede artificial processa quantidade de dados enormes rapidamente vocês viram um exemplo que eu acabei de fazer de inversão da lente dois segundos contra semanas se você for fazer a modelagem tradicional e a gente pode fazer simular a gente pode usar de plano para fazer simulações de dados isso é uma aplicação interessante de plano em astrofísica a gente normalmente a gente sabe a gente entende razoavelmente o modelo a gente sabe como é que a admissão de brilho de uma galáxia a admissão de massa a gente vai lá e consegue fazer uma simulação mas no caso da geologia isso não é muito claro principalmente para mim que não sou geólogo mas quando a gente conversa com eles é difícil às vezes você por exemplo gerar uma imagem simulada do que seria um reservatório então isso é o tipo de coisa que a rede artificial pode fazer se você entende consegue fazer uma simulação boa você também consegue em princípio você poderia inferir as propriedades daquela simulação um trabalho que a gente publicou no ano passado a gente usou um tipo específico de rede artificial chamado autoencoder Edip autoencoder no caso no qual a gente pegou uma imagem de resistividade uma imagem de poço de poço de explorados de reservatório e imagem de ultrassom a gente colocou isso aqui dentro cortou em vários pedacinhos colocou isso dentro do nosso sistema de autoencoder de Deep autoencoder e fez uma previsão juntou os dados de uma rede totalmente conectada que é aquele finalzinho da rede que é esse aqui o neurônio se conectando e fez uma previsão de pernabilidade e de porosidade foi liderado pelo meu aluno aqui o Manuel e se vocês quiserem ver está aqui a referência e a gente teve um resultado bastante interessante vocês estão vendo aqui isso aqui das suas imagens isso aqui são os dados que a gente obteve na colaboração uma permeabilidade e porosidade se eu não me engano e em tracejado está a nossa previsão em amarelinho os dados reais que a gente cortou da amostra esse laranja também é o dado que a gente recebeu é o dado real a gente cortou em pedaços e aí o pedaço que a gente cortou esse é amarelinho e aqui a nossa previsão em cima do que foi feito isso sem ainda modelo com incerteza certo aqui a correlação que a gente obteve da da permeabilidade e da porosidade estão vendo uma vantagem interessante desse tipo de método de plano que a gente usou do autoencoder é que ele é obrigado a obter uma generalização da imagem então ele extrai features extrai curvas da imagem como um todo então você e as coisas poderiam ser utilizadas para outras análises se é do interesse do geofísico e do geólogo essas físicas estão relacionadas ao que ele vê de importante na imagem para tomar essa decisão aqui para estimar a permeabilidade e porosidade a gente teve que usar essa estratégia do autoencoder porque a quantidade de dados que era disponível para nós era pequena e aqui é uma comparação que a gente viu por aí isso aqui é uma série de logs que o pessoal usa ressonância magnética gamma ray etc para estimar porosidade e isso aqui é o que a gente usou só usou essas duas imagens infelizmente acho que acabou apagando aqui mas o nosso método foi competitivo conhecido ramadá e isso aqui o que a gente obteve na porosidade a correlação dos nossos dados 96.30 na porosidade e na permeabilidade 96.6% o RMSE 7.3 e 5.51 então a gente teve um ensaio competitivo surpreendente o que a gente mais ouviu do REF e dos geofísicos trabalhando com a gente é isso é impossível o que a gente deixou a gente mais motivado porque a gente conseguiu isso ainda sem Deep Learning foi feito em imagens do tipo do prensal e aqui vocês estão vendo aqui é um outro trabalho que a gente fez também foi sendo publicado esse ano no qual a gente estimou a litologia disseram pra gente o que era cada um daquele tipo de rocha a gente propôs uma arquitetura a gente fala propôs uma arquitetura como se fosse retirada da cartona mas é todo um trabalho cuidadoso pra definir como é que vai ser a cara dessa arquitetura aqui vocês estão vendo essas camadas corredinhas aqui representam camadas fazendo coisas diferentes de Deep Learning e esse processo é otimizado e a gente classifica e diz qual é o tipo da rocha só que a gente quer ir mais fundo e usar o framework paisiano porque os resultados que vocês viram não tem o erro ainda como a gente publicou antes e aí a gente propôs essa nova arquitetura em que a gente está englobando agora outros dados outros perfis que eles mandaram pra gente além das imagens e a imagem pré-processada de maneiras diferentes então essa é a arquitetura densa o tipo da camada relui aquela ativação que adicionou a non-linearidade comentei pra você e aí o que a gente está obtendo os resultados preliminares é isso aqui isso aqui é a imagem de ultrassom do poço em Hanset que a gente usou uma técnica para melhorar o contraste dela sem âmbitos de contraste fazendo um processamento para remover alguns artefatos aqui o que a gente tinha de resistividade dela e aqui está difícil de enxergar mas aqui é a permeabilidade e aqui é a porosia agora não vou lembrar mas enfim e esse aqui é o resultado da permeabilidade que a gente usou agora com o erro certo então você está conseguindo estimar agora com o erro a permeabilidade e a curiosidade dentro do poço eles já são preliminares ainda a gente tem muita coisa a avaliar porque os poços são muito heterogêneos entre si então a gente tem essa dificuldade então aqui vocês estão vendo uma outra eu não mostrei para vocês um exemplo de como usar o erro na classificação eu comecei abordando esse problema mas a gente está usando isso aqui a gente está tentando medir a dissolução que a gente chama de face de dissolução dentro de um poço e aqui você tem o valor que é mais escuro da maior probabilidade de ser a classe ou seja aqui a maior probabilidade de ser moderado o resultado aqui da moderada intensa incipiente sem dissolução foram resultados menores então nessa região aqui ganhou moderado e aqui essas sombras vocês estão vendo justamente a incerteza nessa nessa classificação a incerteza que você está vendo aqui nessa na classificação como moderada intensa incipiente sem dissolução né predictors e o que é o que o modelo deu para a gente e o round 2 que é o que o geofísico e o geólogo deram para a gente aqui a gente viu que tem um acordo bem interessante nessas classes a matriz de confusão você vê que a gente acertou bastante né que é 99 97 nesse caso aqui sem dissolução a gente acertou sempre nessas amostras que a gente teve mas isso ainda é preliminar porque a gente ainda precisa de mais dados para caracterizar melhor esse problema enfim nesse problema nessa aplicação que eu mostrei para vocês a gente conseguiu estimar probabilidade porosidade alto faces e faces de disrupção com esses deep learning a gente precisa de mais dados como sempre falam mais dados mais dados para que a gente consiga diminuir a incerteza epistêmica que a gente estava falando para vocês que a gente está limitado por isso nesse momento basicamente e a gente está tunando esse sistema baseando aqui para que os erros sejam o menor possível e todo aquele processo que eu mostrei para vocês tanto no regime de classificação como regressão é mais a gente vai precisar de mais dados para reduzir problemas epistêmicos outras coisas é que tem artefatos tanto de iluminação quanto de aquisição e de todo tipo de natureza dentro daqueles dados então a gente está tentando ver a maior maneira de se livrar deles a maneira mais promissora que a gente testou até agora é usar uma rede generativa de avaliação neural nets que é uma rede neural que ela pega uma imagem ela transforma a imagem e a gente retorna uma outra imagem ela tem um processo de treinamento mais sofisticado são duas redes que a gente chama por isso que é generativa e adversa ele gera dados e ela é adversa porque são duas redes neurais competindo uma com a outra é um assunto um pouquinho mais complicadinho de explicar mas basicamente eu entro uma imagem nela e sai uma imagem trabalhada ou seja eu posso usar ela para remover esse tipo de artefatos de iluminação etc o pessoal da astronomia talvez tenha ouvido falar nisso para deconvoluir a imagem só usou um paper que acho que é de 2018 ou 2017 em que se eu não acerto foi até um pouco polêmico porque eles postaram no Arcade alegando que eles conseguiam vencer o limite do teorema da deconvolução mas é basicamente isso você entrava com uma imagem de galáxia convoluída com uma PSF e você simplesmente entregava ela deconvoluída então é o mesmo tipo de coisa aqui só que aqui eu posso remover artefatos resolver problemas de iluminação remover breakouts dentro da minha imagem por exemplo e entre outras coisas Então vamos lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto